Ok, vamos à pronúncia da música I love you, mommy. Lembrando que você pode trocar a palavra mommy. Você pode colocar daddy, se você quiser fazer para o seu pai. Você pode falar I love you, grandma, se for para a sua vovó. Você pode falar I love you, grandpa. Ou o nome de uma pessoa, I love you, Susie. Só que aqui, you are the best, mom. É sempre de quem você está falando. Então, por exemplo, se você for cantar para o seu pai, você canta I love you, daddy. You are the best, dad. Entendeu? I love you, daddy. Então, você sempre vai cantar com o nome da pessoa a quem você está se referindo. Vou cantar com o mommy porque é do dia das mães. E a maioria vai cantar mommy, mas você pode mudar e cantar para quem você quiser, tá bom? Repeat, please. I love you, mommy. I love you, mommy. You are the best, mom. I love you, mommy. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. Depois tem uma musiquinha que a gente faz uma dancinha. Fica bem legal. E de novo, repeat, please. I love you, mommy. You are the best, mom. I love you, mommy. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. Oh, pretty mommy. I know you love you, mommy. I know you love me, too. I love you, mommy. I wish the best for you. I love you so much more than you can think of. I love you, mommy. I love you, mommy. Mommy, I wish the best for you. Aí tem uma introdução. Depois a gente vai cantar de novo essa parte com um pequeno diferencial no final. Olha só. I love you, mommy. You are the best, mom. I love you, mommy. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. Oh, pretty mommy. I know you love me, too. I love you, mommy. I wish the best for you. Love you so much more than you can think of. Pronto, a música é bem essa. Pronto. O que ela quer dizer? I love you, mommy. Eu te amo, mamãe. You are the best, mom. Você é a melhor mãe. I love you, mommy. Eu te amo, mamãe. Can't stop loving you. Eu não posso parar de te amar. I love you, mommy. Eu te amo, mamãe. I wish the best for you. Eu desejo o melhor para você. Oh, pretty mommy. Oh, mamãe linda. I know you love me, too. Eu sei que você também me ama. I love you, mommy. Eu te amo, mamãe. Can't stop loving you. Não posso parar de te amar. I love you, mommy. Eu te amo, mamãe. I wish the best for you. Eu desejo o melhor para você. Essa parte aqui repete todinha, idêntica. No final, que fala assim. Love you so much more. Te amo muito mais than you can think of do que você pensa. E aí termina a música. I love you, mommy. You are the best, mom. I love you, mommy. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. Oh, pretty mommy. I know you love me, too. I love you, mommy. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. I love you, mommy. You are the best, mom. I love you, mommy. Can't stop loving you. Can't stop loving you. I love you, mommy. I wish the best for you. Oh, pretty mommy. I know you love me, too. I love you, mommy. I wish the best for you. Love you so much more than you can think of.